Eu já posso ouvir o barulhão Tá liberando aquele som Se o baixo e a bateria vir Mas é bom pra todo mundo aqui ouvir O nosso som Eu já posso ouvir o barulho Tá liberando aquele som Se o baixo e a bateria vir Mas é bom pra todo mundo aqui ouvir O nosso som Só que be rock and roll Só que be rock and roll O som que vem do 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 rock and roll Mas é bom pra todo mundo! Legenda por Sônia Ruberti